Bom, vamos lá, galera. Então, nossa revisãozinha aqui sobre lentes esféricas e ângulo limite, que são os principais assuntos que a gente vai trabalhar na nossa prova. Então, muita atenção. Então, primeiramente, quero te atentar à questão 2 da página 21. Eu sei que é um exercício resolvido, mas eu vou resolver ele com você, mesmo assim, porque é uma questão importante. Tá? Esse tipo de questão é bem importante. Então, bora lá. Começando aqui. Deixa eu só desenhar logo esse troço, que a gente vai perder tempo depois. Questão 2. Um prisma de forma de um triângulo de Zóis primersolar, feito de um material transparente. Um raio de luz incide perpendicularmente sobre o espaço desse plano, como indicado na figura a seguir. Sendo 45 graus o ângulo crítico desse prisma, ou seja, os ângulos que você tem dos dois lados, são 45 graus. Beleza? Sendo 45 graus sobre dois, o índice de refração do ar do igual ao 1, pode-se afirmar que o índice de refração do material que é feito o prisma é D. Então, o que acontece? Quando esse cara incide... Deixa eu mudar aqui a cor. Quando o cara incide nessa superfície aqui, ele incide formando um ângulo de 90 graus com a superfície. Ou seja, ele incide paralelo ao normal. Logo, ele não sofre o desvio. Logo, ele vai bater aqui e vai ser refletido. Ele disse que o ângulo crítico, nesse caso, o ângulo crítico é o próprio ângulo do prisma, mas, dos lados do prisma, mas também o seu ângulo limite. Certo? Ele está incidindo aqui com um ângulo de 45 graus, repara. Logo, você vai dizer que o ângulo limite, seno de 45, é igual ao N do meio externo, que é o ar, sobre o índice do prisma. Então, seno de 45, raiz de 2 sobre 2, índice do ar, 1. Índice do prisma, não faço ideia. Vou trocar de lado. Então, você vai ter N do prisma é igual... Esse N do prisma subiu multiplicando. Esse 2 e o raiz de 2 vão passar para o outro lado invertidos. Vou ter que racionalizar isso. Então, vai ficar N do prisma é igual a 2 sobre raiz de 2 vezes raiz de 2 sobre raiz de 2. Certo? Então, N do prisma é igual a 2 raiz de 2 sobre... Raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4. Raiz de 4, 2. Morreu. Logo, o índice de refração do prisma é raiz de 2. Show de bola? Vamos lá para a próxima questão. Página 42, questão 9. Só um segundo, que eu acabei não tirando foto dessa questão. Eu estou tirando foto da tela do computador, porque pode ser que essa questão, que o meu vídeo está atrás, eu não consigo gravar até o final. Então, consegui a tempo, espero que se conseguisse. Então, é o seguinte. Próxima página, que ficou na droga, a foto que eu tirei. Então, vamos lá de novo. Espero que não traje o vídeo. Agora sim. Consegui. Então, o que acontece? Um raio de luz monocromático incide perpendicularmente em uma das faces de um prisma equilátero e emerge de forma rasante pela outra face. Considerando o raio de 3 como 1,73, supondo que o prisma é imerso no ar, cujo índice de refração é 1, o índice de refração do material que constitui o prisma será aproximadamente... Então, quero saber qual o índice de refração do meio que compõe esse prisma. A ideia é o seguinte. Quando o raio de luz entra no prisma, quando esse raio de luz incide aqui no prisma, ele incide perpendicularmente a uma face. O que significa incidir perpendicularmente a uma face? Que não vai sofrer desvio. Tá? Incidir perpendicularmente não sofre desvio. Então, aqui está o prisma. O raio. Beleza? Quando ele chegar aqui, a gente vai ter a nossa reta de referência, né? Nós chamamos a reta de referência de reta normal. Beleza? E esse raio, como ele disse, sai rasante pela figura. Você pode perceber que esse raio sai sobre a superfície. Ele não atravessa para o outro lado. Consequentemente, nós dizemos que ele atingiu o ângulo limite. Que, nesse caso, vai ser esse rapaz aqui. O ângulo formado com a normal. Beleza? Então, vamos lá. Fórmula do ângulo limite. Posso dizer que seno L é igual a índice do ar menos índice do prisma. Seno de L vai ser igual a... Deixa eu ver. Aqui é... Fácil, prisma equilátero. O prisma é equilátero. O que significa isso? Todos os lados são iguais. Logo, esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui, que é igual a esse ângulo aqui. Ou seja, 60, 60 e 60 graus. Eu preciso saber quantos graus eu tenho aqui. Então, vou fechar um triângulo retângulo. Ó, esse raio, isso aqui tudo, ó. Finge que isso aqui tudo é um triângulo retângulo. Qual é o ângulo que você tem aqui nessa face? 90 graus. Se você tem 60, 90, esse outro lado aqui tem que ser quanto? 30 graus. 30 graus para poder fechar 180, né? Soma dos ângulos internos de um triângulo tem que ser 180. Logo, quanto vale o L? Como o L e 30 são complementares, ele tem que valer 60 graus também. Então, vai ficar o seguinte. Seno de 60 graus é igual a 1 sobre o N do prisma. O seno de 60, o problema eu botou ali como 1,73. Opa, perdão. Até porque não pode. Raiz de 3 sobre 2 é igual a 1 sobre NP. Agora sim. Esse raiz de 3 é 1,73. Vou botar de fazer a divisão aqui, ó. Então, vai ter 1,73 dividido por 2. 0,865. Então, você vai ter aqui 0,865. Trocando de lado o N do prisma com esse número, você vai ter que o N do prisma é 1 dividido por 0,865. O que vai dar pra gente? 1 dividido por 0,865. 1,16, aproximadamente. 1,16. E logo, gabarito. Só um segundo. Deixa eu abrir aqui. A letra bola. Tá? Aqui dá 15,115. Depois tem um número, por isso que eu já joguei logo pra 16. Mas o problema botou 1,15. Tá certinho. Beleza? Vamos fazer outra questão aqui, que eu separei. Então, olha só. Separei duas questões aqui. Dá muita atenção pra essas questões. São questões bem parecidas com as questões da prova. Tá, botei pra te ajudar. A figura 1 representa a lente, o objeto e a imagem. Considerando várias as condições de rigidez de Gauss, para essa lente, calcule a distância que se formará a imagem conjugada por ela quando o objeto for colocado 80 cm em seu centro óptico. Então, ó. O objeto, a distância do objeto até a lente. Isso aqui, ó. Deixa eu mudar aqui a cor. Isso são 80 cm. Beleza? Suponha que a lente seja utilizada como uma lupa para observar um pequeno objeto de 2 cm de altura. O tamanho do objeto, ó. Ó é igual a 2 cm. Colocada a uma distância, colocada 4 cm da lente. Então, ó. 4 cm da lente. Então, na verdade, esse aqui, esse enunciado, tá com alguma informação errada, alguma informação trocada. E só ver se é 80 cm aqui. Calcule a distância se formará a imagem conjugada por ela, se o objeto for colocado por 1 cm. Suponha que a lente seja utilizada como uma lupa para observar uma... Ah, tá. Ele quer duas coisas. Na primeira... Deixa eu tirar isso aqui. Olha, ó. Deixa eu mudar aqui. Ele quer duas coisas. Na primeira coisa, que ele quer letrar, vamos dizer, primeira parte. Primeira parte. Ele quer saber qual é a distância. Ó, a distância é pôr lá na imagem. Ele quer saber o P' quando P' é igual a 80 cm. Isso é uma parte do problema. Então, vamos calcular logo isso. Primeira coisa que você tem que ver. Esse tipo de gráfico aqui não é tão incomum nas questões de lente. O que significa ele? Ele está te dizendo o quanto vale o foco. Como? Por quê? Sabe que eu pedi para você decorar, né? Aqueles cinco casos. Quando o objeto está sob o foco, ó. P' o P, nesse ponto. A imagem foi para onde? A imagem não foi para o infinito? Quer dizer que eu não vou conseguir gerar imagem. Beleza? A imagem sumiu. Significa dizer que o foco vale 10 cm. Então, o foco da lente vale 10 cm. Tá? Então, vamos lá. Formulinha que nós já sabemos. P' sobre P é igual a F sobre P menos F. P' não faço ideia. P, 80, é igual a F, 10 cm, sobre P. Cadê o P? 80 menos F. 10. Vou, então, jogar esse 80 para o outro lado. Então, você vai ter 800 dividido por 700. P' é igual a 70. Vou cortar um zero em cima e embaixo. 80 dividido por 7. 80 dividido por 7. 11,4. P' está na posição 11,4 cm. Só isso. Identifiquei que era o foco e joguei na foto. Vamos para a segunda parte do problema. Agora sim. Supondo que a lente seja utilizada como uma lupa para o observador, um pequeno objeto de altura 2 cm, ó. O igual a 2 cm. Colocado a 4 cm da lente, P é igual a 4 cm. P é sempre a distância do objeto. Com que altura será vista a imagem desse objeto? Então, ele quer saber quanto é que vai ficar o i. Beleza? Então, vamos lá para a questão de ampliação. Primeiramente, sempre que ele falar de lente que aumenta o objeto, você está falando de uma lente convergente. Tá legal? Então, a sua relação vai ficar o seguinte. P' sobre P é igual a F sobre F menos P. Quando ele falar de tamanho da imagem, isso aqui, essa a gente inverte o denominador. Aqui era P menos F, aqui era F menos P. Certo? Isso aqui, ó, é chamado de ampliação. Beleza? Vou colocar aqui direto. A ampliação é essa. Então, vai ficar como? A é igual a 10 sobre F, que é 10 menos 4. Logo, essa ampliação vai ser 10 sobre 6, que é a mesma coisa que 5 sobre 3. Beleza? A ampliação é 5 sobre 3. E quem é essa ampliação? A ampliação é I sobre O. Então, a ampliação vai ser 5 sobre 3 é igual a I sobre 2, que é o tamanho do objeto. Trocando de lado, I igual a 10 dividido por 3, né? 2 vezes 5, 10. I é igual a... Sinceramente, eu nem me preocupo se você não multiplicar esse processo assim. Fração feia. Eu não me preocupo se você deixar. Beleza? Aqui eu vou resolver só por resolver mesmo. Então, 10 por 3 vai ser 3,3 aproximadamente centímetros. Ele sofreu um aumento no tamanho. Show de bola? Vamos para outra questão, também importante. Que fala o seguinte. Só um segundo. Ó. A figura a seguir mostra uma lente convergente de distância focal. Aqui eu vou escolher os valores, tá? Eu vou escolher os valores quaisquer. 20. 20 centímetros frente ao espelho plano paralelo à lente. O espelho encontra-se a uma distância de centímetros do verso da lente. Então, eu vou botar essa distância como 60 centímetros. Tá legal? Do outro lado da lente, há uma vela de 5 centímetros de altura. Encontra-se a uma distância de... Essa distância vai ser de 40 centímetros. Deixa eu ver se vai ficar um valor legal. Acho que vai sim. Mas só de por precaução, eu vou colocar esse espelho mais longe. Tá? Deixa eu ver aqui. Difícil em quanto a distância. Botar a distância do espelho de 80 centímetros. Só para não dar problema. Tá? Porque eu estou escolhendo os dados. Então, pode ser que dê um cunho. Escolhendo aleatoriamente. Calcule a distância entre a vela e a sua imagem formada pelo espelho. Então, ó. O que acontece? A vela vai estar antes da lente e após a lente tem o espelho. Então, vamos dizer que a vela vai ter duas imagens. Vai ser o seguinte. O raio de luz vai sair da vela, vai bater na lente e passar pelo foco. Lembra disso? O outro raio de luz vai sair da vela, vai passar pelo foco. E ir paralelo pelo outro lado. Então, aqui vai estar sendo formada a imagem. Se eu tenho um espelho, o espelho vai gerar um reflexo dessa imagem. E aqui vai estar esse reflexo. Beleza? Então, vamos lá calcular quanto vai valer essa distância. Usando aquela relaçãozinha, a equação de Gauss. Você vai ter P' sobre P é igual a F sobre P menos F. Então, isso aqui vai ficar corno. Pegando as distâncias aqui. A vela tem 5 centímetros. O espelho encontra 80, beleza? A distância focal 20. Então, eu já sei que o foco vale 20. De altura em conto é 40 centímetros. Então, P' sobre 40, sobre 40 menos F. Beleza? Onde o F é 20. Só substituir os valores que eu mesmo dei. Então, eu vou ter que P' é igual a 20 vezes 40, dividido por 20. Morreu. Logo, posso falar que o P' vale 40 centímetros. Então, quer dizer que o P' está 40 centímetros. 40 centímetros da lente. Qual é a distância que sobrou, então? Está fora de escala, tá? Qual é a distância que sobrou? Se a distância entre a lente e o espelho era 80, e aqui já foi tomado 40, sobrou mais 80 centímetros. Só que, se a imagem está a 80 centímetros do espelho, a outra imagem vai estar a 80 centímetros, só que do lado de dentro. Lembra que os reflexos são equidistantes? Então, isso aqui também vai ser 80 centímetros. Que distância entre a vela e a sua imagem formada pelo espelho? Então, da vela para o espelho, você tem 20 centímetros. Do espelho para a lente, 80. Do espelho para a imagem, mais 80. Então, você tem aqui uma distância de 180 centímetros. Só somei todo mundo aqui, tá? Bora lá. Calcule a altura da imagem da vela formada pelo espelho plano. Então, como o espelho plano não causa nenhuma deformação, a altura da imagem do espelho plano é exatamente igual à altura dessa imagem. Então, vamos calcular quanto vale essa altura. Você vai ter que... O objeto tem 5 centímetros de altura. Ampliação é igual a F sobre F menos P. Ampliação é igual a 20 sobre 20 menos 40. Ampliação é igual a 20 sobre menos 20. Beleza? Então, essa ampliação vai ser aqui menos 1. Certo? Qualquer dúvida que você tenha, por favor, manda para mim. Deixa eu ver se está tudo certo aqui. Só um segundo. Essas distâncias estão corretas. Distância focal 20. Essa distância que eu botei errado, tá? É 40. Cadê? É 40. Então, aqui vai dar 200. Desculpa, agora que eu vi. Beleza? Menos 1. Significa que ela tem o mesmo tamanho. Então, o tamanho da imagem é igual a 5 centímetros. Ah, e o sinal de menos? Só significa que ele está de cabeça para baixo. Show de bola? Valeu, essa é a nossa revisão. Continue trocando, procurando exercícios nesse estilo. Beleza? Valeu, galera. Forte abraço para vocês. Um beijo no coração. Boa semana aí. Tchau, tchau. Tchau.